...da manhã aqui, até agora a gente não resolveu, o que eu não sabia é a programação. Programação 84, do programa, como é que vai ser o programa 84? Programação 84. Espera. Programação 84. Eu pensei o seguinte, você entendeu? Levando em conta. Pô, você não pergunta, inclusive. Programação 84, do programa Fábrica do Sul. 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 O que é isso? 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 O que é isso?